Salve galera, Douglas Bullet Nere com mais um vídeo aí para o canal de Last Day Bem, desta vez eu vou trazer aí um vídeo que ainda não tem no canal, né? Claro E é como invadir o bunker aí, tá galera? Eu vou trazer o vídeo aí de como eu faço a invasão do bunker, tá? Aqui, eliminado as pernas ali do pão, dando caindo do chão já, né? Vou abrir essa portinha aqui, aqui é a do especialista Deixa eu ver como é que tá aqui Certo, vamos subir lá para o segundo andar, eu vou dividir, tá? Esse vídeo quando fica muito longo Vou fazer primeiro o segundo andar Depois o terceiro andar Aí vou ativar o protocolo Certo? E matar o cego É o que eu faço aqui no bunker, tá? Eu não invado o quarto andar E nem limpo os outros andares com o protocolo ativado, tá galera? Mas se vocês quiserem, tragam, é só pedir nos comentários, tá? Mas a intenção de começo é essa que eu estou falando Vou eliminar aqui Eles dropam muito cartão verde, cartão verde eu tô cheio de cartão verde Aí o que eu vou fazer? Eu não vou abrir as caixas agora, tá galera? Olha, estou, hein? Foi o seguinte, eu vou deixar esses itens aqui, tá? Todos os itens eu vou colocando aqui Partiu o segundo andar Beleza galera, chegamos aqui no segundo andar Tá, vamos lá, pegar os primeiros zumbis Olha os braços ali Toma Receba aquele graça Tá, aquele ali eu vou colocar Olha essa massa aqui de serra Cenoritas, cenoritas Toma Nossa A arma é muito boa, mano Eu não vou pegar os loots não, tá? Vou nem abrir aqui também Vamos já Depois a gente volta aqui, tá galera? Eu vou Para o segundo Vou fazer Do jeito que eu faço sempre, tá galera? Essa é do jeito que eu faço bunker Não sei se está errado Se está certo É do jeito que eu posto Tá galera? Então vamos lá Opa Vem cá, vem Tem um presentinho aqui para você O nome dele se chama racha cuca Vamos lá Vamos lá Vem cá você também Receba Tá Tem um item ali Deixa eu já eliminar esses dois aqui também Que Vocês estão vendo Do amigo Receba Terminado Tá Que eu vou usar Essa M16 Ela parece M4, né? Não Ela parece M16 Fechou aqui O grandalhão Big Woman Olha Vamos lá Na torreta Receba Receba Eliminada A torreta Tá galera Show de bola Deixa eu Não vou pegar nenhum item agora Tá Poxa Não vê nada na torreta Que pobre Vamos ver aqui O que eu vou fazer ali com eles 12 aqui Tá Pena humilde Esse maluco aqui De costa Receba Que é de graça Calma Que eu não vim para brincadeira Deixa aí Que depois eu pego O que eles droparam Eu vou mostrar tudo no final do vídeo Tá As caixas Que eu estava falando Eu vou abrir as caixas Verde Amarela E a vermelha Só depois que eu fizer Esses procedimentos Tá Para ver o que a gente criou E vai separar todos esses itens aí Para ver o que a gente Ganhou no geral Tá galera No final Eu não vou pegar nada Eu vou juntar eles Certo Deixa eu ver aqui 46 100 de vida Não Vou comer minha cenourinha mesmo Certo Ó Vem cá Vem Vamos trocar uma ideia ali É cara Trocar uma ideia Ui caralho Eu não abri o negócio Pô Mosqueira Galera Era para ter aberta ali Tá Não tem problema não Ele vai Pegar só nossa roupa aqui Filho da mãe Beleza Ó Já Minha roupa já está quase no Game over Beleza galera Eu sempre faço isso Agora vamos começar a limpar aqui Essa portinha aqui Deixa eu já Nossa As massas de serra estão indo muito rápido Vem cá Vou meter 12 Toma 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 Não estou de brincadeira Não estou de brincadeira Certo O bagulho é louco Água Show de bola Mais uma cenourinha aqui Pá Entendeu? O bagulho é louco Ó Mas eles não vão nem me ver Quer ver? Todo bando de Agora me viu Vem cá Vem cá Vem cá Perceba Que graça Não estou cobrando não Ó Tá Vamos estrear Essa arminha aqui Pá Que o bagulho é louco Tom Tom Ó Eu trouxe os arcos ali Tá galera Eu não gosto de usar aqueles arcos não Vamos ver se eu vou usar eles Toma Mano Ah Vermelho Porque tem Esse frenético aqui Tá tirando Viu mano Tem hora que eles dropam Só o O Os cupons amarelos Vamos usar a Glock Vai me derrubar mesmo Eliminado Vamos ver Vermelho Show de bola Vamos ver o que tem aqui galera Você tá gostando aí tá Já deixa aí o seu comentário O que você tá achando Só vale Ó Mas não a chave galera Tu usa Aquela chave é difícil pra caramba Tá Já comentei aí Eu tô abrindo os luzes aqui pra mostrar o que tá vindo Tá Depois eu vou juntar tudo Esses itens Certo Vamos ver aqui Fechado Pra vocês verem aí o que vem nesse armário fechado Pra quem não tem habilidade Aí o que veio Tá galera Não é nada de espetacular Tá É isso Ó Aqui veio cola Show de bola Abrir aqui Deixa eu Eu vou continuar assim Aquele que tá ali preso Eu vou matar ele Pô caramba Sai daí Tá doido Aí Show Ah Tá só no vermelho Isso mesmo Matar esse aqui Do D Já que ele tá ali Valadinho Né Nossa Só tira 5 6 Deixa eu ir um pouco mais perto Do que você Só que meu arco Tá com uma modificação Galera Não é aquela modificação Que você Nossa Que modificação Da hora Tá modificado Olha Tem que ter muita paciência Tá galera Pra matar Planético No arco Tá Tô matando esse daqui Pra vocês ver Esqueminha Tá Ó A gente elimina ele Rapidinho Aqui No arco Tá O que vocês tão achando Aí Do Da forma Que eu Que eu faço Bunker Gastei muita arma É Geralmente Eu não uso uma 12 Tá galera Eu vou com cano E tal Mas como eu tava Com essas armas Ali Aqui já No bunker Eu vou usar Essas armas Aqui mesmo Tá E eu Geralmente Eu abro as caixas No começo Tá A Verde Amarela E a vermelha E veio Com os itens Dela Deixa eu acelerar Aqui Certo galera Ela tá morrendo Cadê Faz a carinha Pra ele Miserável Certo E vamos Olha A última Errou Tá Eu tava falando Das caixas Eu sempre Abro elas No começo E Usa as glock Tá Não tava Com muita glock Então por isso Que Eu trouxe Essas armas Aqui Eu fui No vendedor Opa Cartão vermelho Uma das glocks Ali Eu acho Que eu vou ter Que pegar Esse cartão Vermelho Aqui Pra De abrir o armário Aí eu coloco Ele aqui Dentro Aqui Tá Vamos ver Ó Os itens bons Aqui Galera Não é aquela Coisa que Se diga Nossa Não vamos Não sei Se eu vou Por aqui Será que ele vai Me dar um Socal Galera Nossa Olha minha roupa Como é que tá Ah Eu sabia Eu não faço Isso Tá Galera Eu sempre Vou pela Parte da Frente Ali Mas A curiosidade É pra ver Se ele ia Me acertar Um soco Se eu Abri Essa Porta Por ali Tá Galera Eu tirei Minha dúvida De vocês Também Se caso Tivesse Tá Vamos Vou ter Que pegar Uma roupa Se eu não me engano Eu tenho uma roupa Lá atrás Né Então vamos Por ali Vamos por aqui Nesse Gás Aqui Se eu não me engano Se eu não me engano Eu vi uma roupa Dentro De um desses Armários Aqui Eu tô precisando Tá galera Eu acho Que foi nesse Olha Show de bola Galera Show de bola Eu vou Precisa descer Bem Próximo Ah mano Eu não gosto De abrir Muito esse Airport Não vem nada Galera Dá até raiva Não vem nada Hum Sabe qual Que é o problema É que Eu tô Sem Arma Branca Ota Saco Ai Vem No soco Não No soco Não Deixa eu Colocar Agora Eliminado Vamos ver Se vai Compensar Vem aqui Galera Porque Eu não gosto De entrar Nessa parte Aqui Não Ó Meu Ai Vamos ver Vamos ver Amarelo Pelo menos Mano Horrível Ali Deixa Deixa eu Sair Tudo Aqui Ah Coloca São 12 Aqui Ah Tá Tá Aqui Ah Já tá Finalizando Já tá Aqui Já Limpou Aquela Área Toda Ali Aqui Falta Aquelas Portinhas Então Aqui Tem Um Frenético Vou Usar Só As Armas Aqui Puxa A Bota Já Quase Nas Últimas Quase Nas Últimas Vamos Acabar Já Lá Que Saclota Aqui Já Acabou Vai Matar Ele Oxi Doido Vamos Ver Aqui Aqueles Bichos Também Eu Não Gosto De Eliminar Não Tá Galera Eu Vou Acho Que Fazer Isso A Última Vez Pra Ver Se Se Vai Vim Algum Item Bom Tá Bom Vocês Também Verem Aí Se Compensa Tá Tá Matando Eles Ó Como Eu Tô Sem Branca No Caso Né Então Vamos Olha O Que Foi Da Mãe Ele Entra Pra Proteger O Outro Ali Já Era Suave Vamos Ver Se Compensou Então Nem Damparo Nada Praticamente É Pra Abrir Esse É Então Galera Não Compensa Matar Esses Dois Ali Gritaleão Tá Agora Vamos Aqui Pra Eu Tenho Uma Massa Aqui Vamos Essa Só Não Quebrar Eu Não Gosto De Quebrar Muitos Itens Não Tá Galera Porque Quando Consegui Modificações Agora Pede Elas Né E É Sempre Bom Você Ter Já Era Vermelho Todos Que Eu Olhei Então Pelo Menos Deu Vermelho Espero Ter Bastante Outro Outro Lugar Que Não Compensa Mas Vamos Lá Né Não Vem Nada Ver Se Quando Ainda Vem Uma Roupinha Meio Usada Bem Aqui Eu Vou Acabar Com Eles Com Essa Doze Bunker Bunker Dez Buker Vem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto